Novilã News, resumo de novelas. Haja Coração, capítulo 55. Apolo não cede às tentativas de reconciliação de Tancinha. O plano de Fedora, para chamar a atenção para si, sensibiliza as redes sociais e ela consegue reativar seu perfil na internet. Giovanni garante a Camila que ele não foi o responsável pela entrega da bomba em sua casa, mas ela não acredita na inocência do rapaz. Carmela deixa Tancinha intrigada sobre o comportamento de Apolo. Camila aceita ler seu diário com Giovanni para descobrir a verdade sobre a explosão no depósito do Grand Bazaar. Leonora vê que Luciano tem coleções de fotos suas espalhadas pelo apartamento onde mora.